Quando estamos projetando bancos de dados, o nosso foco inicial é pensar no usuário, a forma como ele pensa, o modelo, como queremos modelar o conhecimento que a gente quer representar e não temos nenhuma preocupação com a representação disso no banco de dados. Só que chega o momento em que você começa a ter que pensar, como é que isso vai virar alguma coisa que vai ser armazenada no banco de dados e esse é o tema central do que vamos mostrar hoje quando começamos a falar do modelo lógico. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos da disciplina de bancos de dados e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, que eu mostro etapas anteriores até chegar a esse que é o modelo lógico. Eu também quero agradecer ao Celso porque alguns dos slides foram criados e cedidos por ele e também vão aparecer aqui nessa apresentação. Então eu quero retomar um pouco o diagrama geral que eu mostrei lá quando eu falei sobre modelos. Eu comecei a introduzir modelos e falei de modelo conceitual. Aí eu mostrei esses três níveis aí, o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Que são três níveis que a gente vai seguindo até alcançar o banco de dados propriamente dito. Então o modelo conceitual a gente já viu antes, ele tenta modelar e expressar o conhecimento que a gente quer representar ou o domínio, o universo de discursos que a gente quer representar, mas sem pensar em computador, em banco de dados, em nada. A gente tem uma forma de modelar as coisas bastante livre de detalhes computacionais. E aí a gente passa para o modelo lógico, que é o que a gente vai ver hoje. A gente já começa a pensar em representação no computador. Sendo que, e eu vou mostrar isso para vocês, a gente ainda não vai chegar num banco de dados específico, numa implementação específica. Isso é o papel do modelo físico. No modelo lógico, a gente já está preocupado com o computador, mas de uma forma abstrata. E você vai ver como é que isso é possível. Bom, então, o nosso foco hoje é falar do modelo lógico. É claro que o modelo lógico vai derivar do modelo conceitual. Eu não vou falar especificamente no mapeamento hoje, mas isso vai acontecer em algum momento. Então o modelo lógico é aquele que começa a ver um pensamento, uma concepção de como as aplicações que você vai desenvolver sobre aquele modelo que você criou, vão conversar com um banco de dados, tá? Mas ainda não pensando num banco específico. Então o desafio do modelo lógico é, você consegue estruturar a representação de dados independentemente da implementação? Então você... E isso é um desafio que surgiu há muitos anos, né? De começar... Será que eu posso pensar de forma abstrata essa representação? E daqui a pouco eu vou mostrar para você por que isso é importante, tá? Então, sim, a resposta é sim. E isso é um trabalho antigo. Há muitos e muitos anos na computação, já se pensam várias maneiras de se guardar esses dados em vários formatos diferentes, várias propostas. Algumas delas deram origem aos modelos que são usados atualmente e que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, para começar a, digamos assim, introduzir o problema do modelo lógico, eu quero que você pense comigo numa nota fiscal, certo? Então pense comigo numa nota fiscal. Eu tenho uma nota fiscal e eu quero representar ela num computador, tá? Como é que eu faria o modelo? Guardaria ela no banco de dados? Então você poderia, se quiser, dar uma pausa, né? Olhar essa nota fiscal aqui do lado e tentar responder comigo essa questão. Como é que você construiria um conjunto de dados para guardar isso no disco, tá certo? Então eu gostaria que você submetesse uma tarefa relacionada a isso, né? Pode ser um desenho simples, uma coisa leve, nada muito complicado, só de como você faria para guardar essa nota fiscal no computador. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, mas não vale copiar o meu, tá? Bom. Então, a nota fiscal, se você começar a olhar, ela tem uma estrutura que tem uma certa complexidade. Ela vai ter lá dados que são dados, um conjunto de dados num primeiro nível que são para a nota fiscal inteira. Por exemplo, quando foi que a nota fiscal foi emitida, qual a data para a qual a venda vai acontecer, o valor total. E ela também pode ser vista como uma estrutura que tem um hierárquia no sentido que ela tem subconjuntos. Então você pode imaginar que dentro de uma nota fiscal você tem itens, né? Então você desdobra ela em coisas menores e aí esses itens têm, por sua vez, a sua própria forma de detalhar, não é? Então, a gente vem aqui para o problema da representação de dados, tá certo? Então, a gente vai ver que a gente tem hoje um efeito que é resultante de uma questão histórica de como a gente guardava os dados. Então, historicamente, a gente começou representando os dados em papel, não é? E no papel você tem a liberdade de fazer texto, figura, não é? Você tem uma certa liberdade de montar o que você quer e aí cabe ao leitor interpretar aquilo e entender a estrutura, tá? No computador a gente precisa saber qual é o tipo de dado que a gente quer representar. A gente precisa ter uma estrutura para isso. E aí entra o desafio do modelo lógico, tá certo? E a questão de como a gente guarda isso no computador ela não é trivial, tem várias possibilidades. E, na verdade, o que você vai usar vai depender do seu problema. E é isso que a gente... A gente está nesse momento aqui pensando exatamente isso. Que tipo de problema você tem e por que você vai fazer a escolha A e não a escolha B. E aí a gente tem que traduzir um outro conceito que é bem comum quando a gente pensa que modelo lógico a gente vai usar que é quão estruturados estão os meus dados, tá certo? Aí, então, a gente vai começar a ouvir uma terminologia que é não estruturado, estruturado, semi-estruturado. Então, você pode imaginar que num extremo tem o que eu chamo de dados não estruturados. O que isso significa não estruturado? Significa que ele não tem nenhuma estrutura computacional que vai permitir que as máquinas consigam interpretar o que tem ali. Por exemplo, uma figura. Uma figura a gente considera não estruturado por quê? Porque aquela imagem, não é? Ela pode ter até uma tabela desenhada nela ou seja lá o que for mas a máquina não tem como acessar ou interpretar aquela informação a não ser que ela fizesse um reconhecimento de imagem. Então, a gente considera um extremo. Logo na sequência tem textos escritos de forma livre porque também é difícil de uma máquina interpretar. Ele teria que interpretar a linguagem natural, etc, etc. E a gente vai seguindo numa ordem de estruturação, né? Que vai grafos, árvores, tabelas, listas. Eu vou mostrar pra vocês, então que a gente tem formas de ir tornando cada vez mais estruturado o meu conjunto de dados. Então, entram essas definições que a gente pode pensar aqui. Então, como eu falei no extremo existe o não estruturado que é como se fosse uma figura aqui, não é? Aí depois existe o conceito de estruturado. É todo aquele tipo de coisa que tem um formato que a gente pode classificar como sendo estrito no sentido de que o formato ele tem um certo rigor para a sua representação, certo? E todos os registros seguem esse mesmo formato. aí existe o conceito de semi-estruturado. O que é semi-estruturado? Então, o formato estruturado como eu vou mostrar ele não dá muito espaço para você variar, para você criar coisas, né? O semi-estruturado ele é estruturado, mas tem espaço, tem abertura para você ter variações nesse formato, né? Ainda que você tenha estruturas que seguem modelos equivalentes. Então, vocês vão entender daqui a pouco eu vou mostrar que há mais liberdade na estrutura e você vai ter subestruturas que vão seguir padrões comuns, tá certo? Nos exemplos, quando a gente chegar nos modelos específicos você vai conseguir entender melhor essa classificação, tá? Então, quanto mais estruturados forem os dados, menos trabalho você vai ter. Mais simples vai ser o processamento, certo? Porque a estrutura é altamente previsível. Então, você consegue facilmente tratar aquilo ali. Então, exemplos de tipos estruturados como eu vejo são listas, tabelas, matrizes. Elas são altamente estruturadas. É muito fácil manipular elas, tá certo? Os não estruturados são os mais difíceis porque você teria que usar técnicas muito sofisticadas para tratar aquilo. e depois, os semi-estruturados você vai ter mais liberdade, mas você vai ter mais trabalho para processar aquilo como árvores e gráficos, tá certo? Quais são os principais modelos lógicos que hoje estão em voga e que a gente vai ver nessa apresentação? O modelo de tabelas, o modelo hierárquico, o modelo de gráficos, tá certo? Então, vamos começar pelo modelo... Bom, primeiro, vamos entender por que é importante a gente falar em modelos. Por que eu estou falando nesses modelos? Bom, quando a gente fala de modelo lógico, certo? E você está separando o modelo lógico do modelo físico, é muito importante você ter essa separação porque você consegue pensar na forma como você vai estruturar os dados, tá certo? Independente da biblioteca ou do banco específico que você está usando para guardar aqueles dados. No futuro, então, você pode desenvolver toda uma aplicação trabalhando nesse modelo abstrato aqui e no futuro você pode até trocar a implementação e aquilo ali continua funcionando. Certo? Então, tem um exemplo aqui, né? Você pode implementar, pensar num programa que lida com uma lista, não é? E inicialmente você pensou numa lista encadeada, depois você muda a implementação para uma lista duplamente encadeada. se aquele programa de cima ele lida com uma lista sem se preocupar com os detalhes de implementação e fica fácil você mudar a implementação e o programa não precisa mudar. E isso é muito importante na computação. Então, aqui está um exemplo interessante. Você pode imaginar que você tem aqui, como você está vendo, um programa em cima, não é? Só um minuto. Então, você tem um modelo em cima, um programa em cima que lida com um conjunto de dados e que lida com uma biblioteca, com um modelo abstrato de lista. E se você souber como implementar e até em orientação objeta a gente aprende a fazer isso, você pode lidar genericamente com uma lista sem saber como essa lista foi implementada lá embaixo. E aí, se eu trocar, por exemplo, a implementação de uma lista encadeada para uma lista duplamente encadeada, o programa que está em cima ele não precisa mudar. Ele pode continuar como você vê à esquerda e à direita sendo o mesmo programa, já que a API, por exemplo, continua. A ideia do modelo lógico é justamente fazer essa separação de como a coisa funciona na implementação e como você interage com ela. Certo? Então, uma das coisas importantes é que em grandes empresas, por exemplo, você muda frequentemente o mecanismo, muda banco de dados, coloca mais de um banco de dados e você não tem condições de ficar toda hora mudando a aplicação para ir acompanhando essa dinâmica. Então, é muito importante que você utilize essa separação porque mesmo que mude a versão do banco ou mude qualquer coisa, a sua aplicação continua funcionando. Bom, então agora vamos dar uma passeada pelos modelos lógicos porque eu acho que a melhor forma de você entender os modelos lógicos é vendo exemplos e entendendo problemas que esses modelos resolvem, não é? Entendendo por que a gente tem modelos lógicos diferentes, porque na verdade a gente tem cenários de aplicações diferentes. O primeiro modelo lógico é o de tabelas. O de tabelas é aquele mais imediato e talvez mais simples de entender e é por isso que talvez ele seja um dos mais usados e mais bem sucedidos. A ideia básica é que você vai colocar os dados numa tabela, não é? linhas e colunas, geralmente as linhas visualmente falando as linhas poderiam ser pensadas como os registros e as colunas como sendo os atributos da tabela e você pode pensar na separação do que a gente vai chamar de esquema, que é você pode rotular cada coluna com o nome das instâncias. Agora eu estou só passando por alto, depois a gente vai estudar esses modelos lógicos a fundo. Um deles que a gente vai ver aqui que faz esse tipo de construção é um modelo relacional. então as tabelas elas são excelentes porque elas são tão estruturadas que elas são altamente previsíveis e é fácil de fazer operações, por exemplo, se você imaginar os dados de um levantamento, um survey como esse daqui, esse aqui é um survey, bom, os dados estão um pouco parecendo árabe, mas esses são dados que foram levantados sobre pacientes, dados de saúde, não pacientes não, desculpa, dados de saúde levantados de pessoas, e cada coluna dessa é uma medição. com uma tabela eu consigo facilmente selecionar pessoas, cada linha é uma pessoa, ou eu consigo facilmente selecionar atributos para tirar médias ou fazer análises, então eu consigo fazer cortes horizontais e verticais, e é por isso que as tabelas elas são o modelo mais popular quando você lida com análise de dados, então tem pacotes como esses que você está vendo aí, o Orange, o Tablô, o Pandas, o ECA que está aqui em cima, o R, eles lidam fortemente com modelos de tabelas, eles têm todo um suporte para gerenciar e trabalhar com tabelas por causa disso, está certo? Um outro famoso aqui é o modelo relacional que a gente vai estudar fortemente nessa disciplina, vai ser o principal modelo que a gente vai estudar aqui, porque é o modelo inclusive mais usado no mundo, durante um período muito grande ele foi praticamente um modelo predominante em tudo, hoje em dia ele ainda compartilha o espaço dele com outros modelos como a gente vai ver, ele foi desenvolvido, o modelo lógico dele foi feito na década de 70 e ali surgiu a ideia de separar essa construção lógica da construção física pela necessidade pelo cenário complexo de aplicações por todo esse cenário que a gente falou e ele revolucionou com essa ideia, quer dizer, não sei se ele foi o primeiro, mas ele foi muito popular para essa ideia de separar o modelo lógico que era essa representação da implementação física que no caso do modelo relacional só surgiu depois, né? ele ainda é o modelo mais amplamente usado dos bancos de dados e tem suporte das maiores empresas hoje a IBM Microsoft Oracle SAP né? Tem grandes projetos open source como SQL Postgres SQLite e você vai ter esse modelo relacional desde os celulares até os data centers é um mercado em 2012 era um mercado de 24 bi você imagina hoje o modelo relacional ainda tem também uma parte que a gente vai ver que é como é que você relaciona tabelas e é por isso que ele se chama também tem esse nome né? Então você vai imaginar que você tem tabelas e você vai relacionar essas tabelas quer dizer não é necessariamente por isso né? Porque na verdade ele vai chamar as tabelas de relações né? Então mas ele vai criar uma conexão um relacionamento entre essas tabelas usando chaves etc e aí você vai conseguir construir coisas mais complexas que envolvem mais de uma tabela Agora eu quero trazer pra vocês outros cenários mais complexos e eu quero questionar se o modelo de tabelas ele atenderia o modelo lógico de tabelas e essa provocação é pra vocês entenderem que não há um modelo que resolve tudo não há uma bala de prata que vai resolver todos os seus problemas de representação Então vamos pegar aqui um exemplo imagina o seguinte imagina que eu eu quero partir como eu quero fazer o rastreamento por exemplo de uma doença né? E essa doença que eu quero rastrear eu tenho aqui uma série de zumbis tá? Tá aqui os zumbis eu tenho sintomas que esses zumbis de doenças que eles tiveram e eu tenho as doenças que eles tiveram aqui à direita é natural pensar nessa representação como uma tabela né? Eu tenho lá os zumbis eu tenho os sintomas que eles tiveram e eu tenho os diagnósticos tá certo? Só que agora é... bom se eu tivesse pensando no modelo relacional né? Então na verdade desculpa eu ainda não vou mostrar os limites do modelo eu só quero mostrar como o modelo relacional por exemplo às vezes é... consegue dividir o conhecimento em tabelas distintas por exemplo eu poderia ter uma segunda tabela né? que é... é... tem somente porque se você observar bem a... 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 eles... eu posso ter um número de sintomas é... variado pra... pra cada zumbi né? Então sei lá e... 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 e às vezes o... 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 o número pode ser de... de... de 1 a... a... a 30 né? E aí fica estranho em uma tabela porque tem colunas que vão ficar vazias colunas que vão ser preenchidas então a gente consegue fazer um processo que depois a gente vai estudar chamado normalização em que eu consigo fazer uma divisão dessas duas tabelas. Então uma das tabelas, ela vai ter só o cadastro do zumbi e o diagnóstico que ele teve, por exemplo. A outra tabela vai ter os sintomas para cada zumbi e aí entra um conceito chamado chave estrangeira que ele usa, que é um conceito em que ele vai fazer o que? Para ele poder associar esse sintoma ao zumbi, ele coloca aqui, tá vendo? O nome do zumbi, tá vendo? Então você vai fazendo isso para cada uma das coisas, tá certo? E aí, então aí você tem, você consegue fazer esse processo, normalizar, quebrar em duas tabelas e relacionar essas duas tabelas a partir da chave. Então eu sei que esses dois sintomas são do Hot Donald, eu sei que esse sintoma é dela e assim por diante, tá certo? Esse é um modelo interessante e é a base do modelo relacional como a gente vai estudar. Só que a coisa pode ficar complicada, não é? Bom, ela funciona em vários cenários, por exemplo. Vamos pensar naquela nota fiscal que eu mostrei para vocês. Vocês vão ver que eu tenho uma parte que é mais ou menos fixa, que é cada cliente, cada nota fiscal tem um número, uma data e tem coisas que vão variar em quantidade para cada nota fiscal. Por exemplo, itens, eu posso ter um número de itens variável para a nota fiscal. E aí eu consigo fazer isso também quebrando em duas tabelas. Eu posso ter uma tabela que seja voltada à nota fiscal somente, né? Que é essa tabela daqui, né? Que cada registro aqui vai ser uma nota fiscal. E depois eu posso ter uma segunda tabela, que é essa dos itens da nota, que eu tenho assim, olha, item, é o primeiro item dessa nota, segundo item dessa nota, tá vendo? E eu faço essa conexão com a chave estrangeira. Fazendo essa quebrada, que é um processo que a gente vai chamar de normalização, eu consigo então fazer, usando a estrutura simples de tabelas e quebrando ela, criar estruturas mais complexas. Aí eu posso ter uma outra tabela que é só dos clientes e assim por diante eu vou criando tabelas e eu vou relacionando tabelas. Mas vão ter cenários em que o modelo hierárquico, ele vai ser mais interessante ou mais apropriado. Tem coisas que naturalmente elas são organizadas numa hierarquia. Muitas vezes, vezes, ia depender do cenário, a nota fiscal pode ser interessante porque ela é um documento. Documentos são naturalmente hierarquias. Então, uma forma de pensar a estrutura dessa nota fiscal pode ser uma hierarquia, não é? Então, onde eu tenho ali nota fiscal, aí eu tenho o cliente, aí eu tenho toda a minha estrutura representando o cliente, depois eu tenho os itens que são subordinados. Então, note, isso vai, 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 é muito alinhado com a nossa forma de representar documentos, que é uma hierarquia, né? Até você pensar um relatório, você tem capítulos, capítulos, você tem sessões e assim por diante. E esse modelo hierárquico, ele representa essa nossa forma. Você vai ver vantagens e desvantagens quando você compara com o modelo lógico da tabela. Por exemplo, quando você quer compartilhar documentos, esse modelo, ele é mais apropriado, porque ele empacota na única coisa a nota inteira. E aí você pode, inclusive, mandar essa nota pela internet, para o outro lado e assim por diante, não é? É claro que ele também vai ter desvantagens. Por exemplo, a parte de normalização, como ter os clientes num único lugar, etc., elas podem se tornar mais complexas nesse modelo. Se a gente mostrasse um cenário, que eu acho que eu mencionei lá no começo, de prontuários eletrônicos. Então, você imagina que eu tenho lá um banco cheio de prontuários eletrônicos, com várias informações. E imagina, inclusive, que eu quisesse guardar prontuários eletrônicos de diversas fontes, para fazer uma análise, por exemplo. Um modelo natural para guardar coisas assim, até porque prontuários eletrônicos de lugares diferentes pode ter estruturas diferentes, e aí a gente vai começar a falar do semi-estruturado. Note, imagine que eu quero fazer um repositório onde eu vou guardar prontuários eletrônicos de origens diferentes. O que vai acontecer aqui? O que eu vou observar? Eu vou observar que esse cara aqui, que é um dos prontuários, esse careta aqui, ele tem uma estrutura diferente desse careta aqui. Então, apesar dos dois terem uma estrutura hierárquica, etc., etc., eles têm diferenças entre eles, tá certo? Então, eu poderia representar os dois como árvores, não é? E essas duas árvores, elas teriam partes ou componentes comuns entre elas, mas elas seriam árvores talvez com hierarquias diferentes, não é? E aí você ia ter um conjunto de documentos que iam compartilhar a hierarquia da esquerda, um outro conjunto que ia compartilhar a hierarquia da direita. Note que nesse caso a gente está falando de um modelo semi-estruturado, porque você tem uma estrutura, você não está ao léu, né? Existe uma estrutura, só que essa estrutura tem uma certa flexibilidade. E aí você vai ter um subconjunto de elementos que compartilham partes comuns dessa estrutura. O modelo orientado a objeto, ele pode ser considerado, você pode ver o modelo orientado a objetos, se você imaginar o modelo orientado a objetos como modelo lógico, e a gente pode pensar assim, você pode pensar ele como modelo hierárquico, porque no fundo, no modelo orientado a objetos, você vai ter objetos, não é? Que dentro deles você vai ter atributos, mas você pode ter também, alguns desses atributos vão ser outros objetos de outras classes, não é? Que podem ir formando essa árvore, não é? De objetos. Então, muitas vezes, e eu vou mostrar exemplos, quando a gente falar principalmente da parte física, você vai ter modelos orientados a objetos, que eles são tratados como hierarquias, e como modelo hierárquico. Esse cara aqui está fora do lugar, na verdade, é... Bom, isso aqui devia estar em outro campo, depois eu vou ajustar esse slide. Então, em alguns cenários, você vai se perguntar que modelo você deve usar, e às vezes não tem uma resposta certa, tá? Depende muito daquilo que você quer fazer, né? Por exemplo, um exemplo clássico disso são dados com séries temporais. Imagina que você tem um smartwatch, daqueles reloginhos lá, e que esse smartwatch coleta dados do que você corre, da atividade que você faz, etc, etc. Então, ele está coletando um conjunto de dados, ele está gravando esse conjunto de dados. Aí, você pode se perguntar, como é que a gente é no azendo os dados temporais? Então, você podia dar uma parada e pensar nisso. Você não vai precisar entregar isso como tarefa, mas seria legal você pensar nisso antes de seguir adiante. Pensou? Então, eu posso pensar nos dados de um smartwatch como se fosse um tabelão, né? Que eu vou acrescentando registros cada, né? Na medida que eu vou recebendo esses dados. É uma solução, é uma possibilidade. Eu também posso pensar nele como sendo uma... É um conjunto de pequenos documentos, né? E cada vez que eu coleto um dado, eu gero um documentozinho e guardo isso. É uma outra possibilidade. O que vai me fazer decidir por um, decidir por outro? Vai ter uma série de questões associadas. Depois, a gente vai ver exemplos práticos, uso de documentos, etc, etc. E a gente vai se fazer essa mesma pergunta, tá? E aí, eu quero trazer um terceiro modelo lógico, que vai surgir de necessidades e, hoje em dia, ele tem se tornado mais importante. Cada vez mais importante. E é o modelo lógico de grafos. E de onde é que surge esse modelo lógico de grafos? Bom, muitas vezes, os dados que você tem, eles estão organizados como se fosse uma rede de conexões. Seja porque os dados são originariamente uma rede social, mas tem outros tipos de organizações que, naturalmente, são estruturados como uma rede. E daí, vamos pensar, por exemplo, aquele problema que eu falei dos zumbis que estão infectados. E eu quero acompanhar, por exemplo, que zumbi se relaciona com que zumbi, porque se algum deles for infectado por uma doença, eu quero ir rastreando os possíveis lugares que aquela doença está indo. Então, essas conexões, elas são naturalmente uma rede, não é? Então, o Hot Donald tem relação com o Pete Moog e com o Tolkien. Quando eu chamo relação, pode ser profissional, pode ser afetiva, pode ser algum tipo de relação. A gente pode pensar nesse problema como sendo um problema representado na forma de uma tabela. Então, se esse problema for representado na forma de uma tabela, o que vocês vão perceber é que, eu posso imaginar aqui, olha, eu tenho o nome do zumbi aqui, não é? Deixa eu colocar aqui só um instante. Eu tenho o nome do zumbi aqui, não é? Aqui, vamos chamar isso de chave, né? A forma como eu identifico ele. E aí, eu quero, se fosse uma tabela, eu tenho dois zumbis aqui, esses dois aqui. Aí, para dizer que eles têm uma conexão na nossa rede, eu posso criar um registro nessa outra tabela, dizendo Hot Donald tem uma conexão, né? Então, esse registro, ele liga esses dois caras aqui, tem uma aresta ligando com o Pete Moog, né? E assim por diante, né? Esse outro registro de baixo, ele liga Hot Donald a Tuck Limit. E aí, você vai construindo a rede. Isso parece bom, e aí, você pode se convencer de que você pode representar um grafo na forma de uma tabela. E realmente pode, tá certo? O problema que a gente vai ver é que, apesar de ser possível representar um grafo numa tabela, para algumas aplicações, a apresentação de tabela vai exigir um, computacionalmente vai ser um problema. Então, por exemplo, existe um problema que a gente chama de percorrer o grafo. Eu quero sair andando pelo grafo e visitando cada um desses nós. E o problema de percorrer o grafo, ele exige que você vá fazendo conexões entre essas coisas. Na nossa tabela, percorrer o grafo significa ficar transitando sempre de uma tabela para outra. Então, para sair de Hot Donald e ir para o Pete Moog, eu teria que sair dessa primeira tabela e ir para a segunda, para achar a conexão, para ir para o Pete Moog. Aí, de Pete Moog, quer dizer, eu teria que ver todas as relações de Hot Donald, pegar o Pete Moog e ir para o Pete Moog. De Pete Moog, para ir para o próximo, eu também, novamente, teria que voltar para outra tabela e pegar as relações de Pete Moog e voltar para o lado de cá. Então, esse tipo de comportamento de que, para percorrer o grafo, eu preciso ficar transitando e fazendo relações entre chaves, entre as duas tabelas, gera, do ponto de vista computacional, uma, vamos dizer assim, um trabalho excessivo para fazer uma coisa que naturalmente seria resolvida se eu tivesse representado esses dados na forma de um grafo. Então, muitas vezes, quando o que você quer processar é um grafo, é muito mais sensato você representar nativamente com o grafo e tratar com o grafo, porque aqui eu mostrei só um exemplo, mas tem outros, do que você querer trabalhar isso com tabelas. E é por isso que a gente vai ver que tem vários modelos lógicos que lidam com grafos diretamente. E isso está crescendo cada vez mais hoje em dia, porque tem muitos problemas que têm nascido e têm sido tratados, como, por exemplo, redes sociais, na forma de grafos. Então, os bancos de grafos e coisas assim, eles estão crescendo bastante. Então, concluindo o que a gente viu nesse vídeo, a gente está transitando, né? Começou com o modelo conceitual e desceu agora para o modelo lógico, né? E a gente ainda vai aprofundar algumas coisas do modelo lógico para depois ir para o modelo físico, tá certo? Então, uma espécie de resumo é que enquanto o modelo conceitual que a gente viu antes, ele refletia a percepção das pessoas sobre o problema, sobre como os dados são representados e como eles se relacionam, então a gente não estava preocupado na computação da coisa. A gente só queria representar... Então, o modelo conceitual, ele é uma ferramenta para a gente pensar sobre os dados, para a gente discutir entre a gente, para a gente pensar o que é relevante, o que não é relevante, o que a gente quer representar, o que a gente não quer. Já o modelo... Então, ele é mais próximo do usuário, o usuário não precisa se preocupar com isso. Já o modelo lógico, ele já está começando a pensar em como eu vou trabalhar com os dados computacionalmente, certo? É claro que aqui a gente ainda está pensando de forma abstrata, eu ainda não escolhi um banco de dados, não escolhi uma linguagem, e vocês vão ver que a gente vai aprofundar os modelos lógicos, a gente consegue fazer isso sem pensar numa implementação específica, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai aprofundar um pouco mais em modelos lógicos, para depois ir em direção ao modelo físico, tá? Aqui estão algumas referências, agradecimentos ao Celso, pelos slides da Patrícia também, que já participou dessa disciplina. Esse é o endereço do meu site, se você quiser acompanhar os vídeos, você pode assinar o canal. Obrigado.